O Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo da Polícia Militar de Minas possui quatro helicópteros equipados com um imagiador. A tecnologia será usada pela PM nos Jogos da Copa do Mundo no Brasil. O conjunto de câmeras capta imagens a até 8 quilômetros do solo. Um importante instrumento no controle de manifestações e ocorrências de rotina. Um dos militares treinados para operar o imagiador é o sargento Rodrigo Bertini. O imagiador agrega uma série de atividades que a gente pode desenvolver tanto em grandes eventos como no policiamento rotineiro mesmo e algumas operações especiais realizadas aqui pela unidade. Uma das câmeras se chama FLIR. Ela processa as imagens em tempo real e capta variações de calor. A temperatura do corpo é denunciada por uma luz branca. Com isso, o policial consegue enxergar algo que não está visível aos olhos dos militares em terra. Como neste caso. Mesmo escondido atrás de uma placa de metal, o ladrão foi descoberto e preso. Olha, acaba de surgir uma emergência. Os policiais foram chamados e o helicóptero já vai decolar. Um carro está sendo perseguido na região da Pampulha e a equipe vai dar o apoio pelo ar. Em menos de um minuto, as imagens já começam a chegar na sala de situação. Os monitores mostram com detalhes a prisão dos suspeitos. Na Copa, o imagiador aéreo será usado 24 horas. Uma das grandes preocupações da Polícia Militar é com a segurança jurídica das nossas ações. Então nós teremos condições de estar acompanhando o movimento daqueles, principalmente os mais exaltados. Bom, se eles estão com algum objeto na mão, o que eles vão estar lançando sobre a polícia. Um coquetel molotov, o que eles tiram das mochilas. Então nós vamos ter condições o tempo todo de estar recebendo essas informações. De movimentar tropas, caso seja necessário. E para uma investigação futura, porque poderemos girar, mudar o nosso ângulo e chegar no rosto da pessoa. E para uma investigação futura, para uma investigação futura, para uma investigação futura.